E lá faz exatamente desde aquela, desde essa data esse moço se machucou e agora ele voltou. Mas sabe o que ele tá hoje, Ander Mendoza? Ele tá focado, ele tá treinado, ele tá com gana de dinetear. Ele é jovem, ele é o bico de pelotas! Aí vem a grupinha, ali vem a grupinha! Alô, Feu Guerra! Ah, achei que era o Feu que ia estar ajudando ele lá, que eles são parentes, eu acho. Vamos ali agora, agora ali por conta dele. Vem João Beriturier, vem a cidade de pelotas! Se eu não me engano, se eu não me engano o bico ele é natural até da cidade de Pinheiro Machado, é isso né bico? Vai lá, vamos largar agora sim! Eu já levei esse moço premiado nessa modalidade. Ele vai cruzar o helho, é a primeira da grupa, tem mais nove pela frente, já saiu, botou pra frente. Os pés lá, fez baixar, volta nele! Minha nossa! Pirulito da Sinuelo, bico!